Olha só, rapaziada, pra começar a semana, eu trouxe duas declarações aqui que eu quero trazer pra gente debater junto aqui no vídeo, que eu acho que são interessantes, assim. Primeiro é uma declaração do atual técnico campeão da Liga dos Campeões da Europa, Pepe Guardiola. Eu acho que o Guardiola, quando ele fala, as frases elas ganham mais sentido, as frases elas ganham mais valor. E outra do Eric, que eu acho que é uma declaração que pode ser um ponto de partida pra ter alguma mudança dentro do Atlético na temporada, achei uma declaração muito forte. Acho que, assim, desde a temporada passada a gente vem aqui falar, os jogadores estão insatisfeitos com a maneira do Atlético jogar, os jogadores estão insatisfeitos com a maneira do Atlético jogar. E eu acho que pela primeira vez, um líder do elenco, hoje o Eric, ele é esse líder do elenco, ele chegou de maneira mais assintosa e falou, tem alguma coisa errada. E acho que essa declaração do Eric é muito importante, e repito, pode ser um ponto de mudança, óbvio, a gente vai ter 10 dias pra refletir muita coisa. Os jogadores, eles precisam comprar um discurso, mas pode ser importante, pode ser importante essa união desses jogadores. Vou pedir pra você deixar o like, muito importante pra gente. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um comentáriozinho, qualquer coisa, já ajuda o YouTube a perceber que o nosso conteúdo é de valor. E lembrando, aqui embaixo, nessas barras, vão passar os planos de membros pra vocês virarem membros do canal e ajudarem a nossa produção de conteúdo. Tem vários valores, você pode contribuir desde 5 até 30 reais. E o código da KTO, que é a patrocinadora do canal, a melhor casa de apostas do Brasil, lembre-se de apostar com disciplina, com responsabilidade. E a KTO é uma casa extremamente correta, que apoia esse jogo responsável, mas que te dá muitas possibilidades de você se divertir também. Beleza? Então, vamos pras declarações que eu separei aqui. E uma é uma declaração de algum tempo do Guardiola. Eu nem lembro o contexto exato disso, mas achei uma declaração que sempre ficou muito na minha cabeça. Guardiola, pra mim, é o meu grande ídolo no futebol, né? Então, o que ele fala, eu guardo muito. E ele, quando foi dito que ele era o principal personagem do Manchester City, ele falou o seguinte. Eu não inventei nada. Sou um visionário quando ganho e quando perco eles dizem. O que esse cara pensa? Tenho algumas ideias pros meus jogadores. Mas gostaria de poder dar um passe como fiz há mil anos. O jogo pertence aos jogadores. Estamos aqui pra dar uma mão. Eu quero chamar atenção mais pra essa última parte. O jogo pertence aos jogadores. Por que eu fico tão inconformado, por exemplo, quando a gente vê o modelo que o Turra gosta, o modelo que o Filipão gosta, sendo preterido em relação ao modelo que os jogadores gostam? Quando acontece quase que um duelo entre o que a comissão técnica acha certo e o que o elenco acha certo. Porque o jogo pertence aos jogadores. Os jogadores que eles vão dizer, pô, esse jogo me deixa mais confortável. Esse jogo eu consigo desempenhar melhor. E parece que no Atlético isso pouco importa pra comissão técnica. Isso no Atlético parece que o jogo que vale é o jogo que Filipão e Turra pensam. E só. Sabe? Então isso me incomoda muito. Porque realmente, quem tá ali dentro de campo, quem tá ali executando, são os jogadores. Quem tem que se sentir confortável dentro de campo, são os jogadores. Assim, o Turra tem que pensar como potencializar as características dos jogadores. É isso que o Paulo Turra tem que ter na cabeça dele. O trabalho dele é esse. O trabalho do Filipão é esse. Tá bom? Agora eu vou trazer a declaração do Eric. Uma declaração ali na saída de campo. É... Muito importante. Porque, repito. Acho que pela primeira vez, de maneira mais pública, deu pra ver um jogador puto. Eu já vi o Pablo chateado. Eu já vi o Vitor Bueno chateado. Eu já vi o Teran chateado. Eu já vi o Canobro chateado. Mas o nível de raiva que o Eric tava, eu ainda não tinha visto. E eu acho importante partir do Eric. O Eric hoje não é qualquer jogador no Atlético. Se partisse do, sei lá quem, do Thiago Andrade, talvez a gente não estivesse dando tanta bola. Mas como tá partindo de um líder do grupo, de uma das principais peças do grupo, eu acho que faz mais sentido e eu acho que tem mais valor. Logo depois de descer ali as escadas do Mineirão, o Eric parou e falou o seguinte. Nosso time parou de jogar. Toda vez que a gente faz gol, a gente dá a bola pro adversário. E a gente sabe que é uma opção, quase que da comissão técnica, essa questão desse jogo reativo. E o que é o jogo reativo? Dá a bola pro adversário pra você reagir à ação do adversário. Então, pela primeira vez, o Eric já mostra o chateamento nessa maneira de jogar. O adversário começa a rondar nossa área e a consequência é que eles conseguem finalizar. O América conseguiu finalizar. Uma hora, a bola deles vai entrar. A gente precisa ter mais malandragem. Segurar a bola lá na frente. Segunda vez que ele dá uma porrada na maneira do Atlético jogar. A gente sabe que o time deles vai alçar a bola na área. A gente não marca pressão. Terceira porrada que o Eric dá. E a consequência é essa. Tomamos o empate no último lance do jogo. Uma vitória que poderia nos ter garantido no G4. E vou contar um negócio pra vocês. A vitória garantiria o Atlético no G4. O Atlético estaria no G4 do Campeonato Brasileiro. A gente iria pra data FIFA entre os quatro melhores clubes do Campeonato Brasileiro. E assim, não foi a primeira vez que essa postura incomoda. Incomodou contra a equipe do América. Incomodou contra a equipe do Grêmio. Acho que são as derrotas mais doídas que a gente teve até agora no Campeonato Brasileiro. E se duvidar na temporada. Difícil, né, cara? Difícil a gente ouvir uma declaração de um jogador tão chateado. Tão inconformado da maneira do time jogar. Só que, se tu para pra pensar, não é só o jogador que tá inconformado com a maneira do time jogar. São os principais líderes do elenco. É a torcida. Então, assim, a diretoria não se manifesta. A diretoria do Atlético não se manifesta. Você tem, de um lado, os jogadores claramente descontentes. E você tem, de outro, uma comissão técnica que ela muda muito pouco. A comissão técnica do Atlético, ela é muito pouco maleável. É aquilo e vai ser aquilo. Pode ter uma mudança ou outra de leve, mas muda muito pouco. Qual a chance disso dar bom? Qual a chance desse duelo de ideias dar bom? Por que o Paulo Turra, da comissão técnica do Atlético, Carlos Pracidelli, Luiz Felipe Scolari, eles não escutam os jogadores? Eu não consigo entender. Será que eles não sabem fazer um jogo diferente? Será que eles não sabem treinar o time pra jogar de maneira diferente? O que é um problemaço. Porque aí a gente entra na questão do repertório. Será que essa comissão técnica, ela realmente não tem repertório pra posicionar um time e dar uma outra proposta pra equipe? Pelo menos em jogos contra time da zona de abaixamento? Eu não tô falando pra fazer isso contra o Flamengo, no Maracanã. Gente, era o América Mineiro, jogando no Mineirão extremamente vazio. Um jogo pra gente pontuar. E aí a gente deu mole. Eu cada vez tenho mais dúvidas sobre essa comissão técnica. E posso te dizer um negócio? Parece que o elenco cada vez tem mais dúvidas sobre essa comissão técnica. E por que eu acho que pode ser um ponto de mudança interessante? Cara, a partir do momento que os jogadores estão incomodados, eu vou pedir pra vocês lembrarem a entrevista do Guardiola. O jogo pertence aos jogadores. São eles que estão em campo, são eles que estão executando. Eu tô quase chegando ao ponto de entender que os jogadores precisam agir de conta própria. Sabe? Ah, a ideia é essa aqui. Cara, é quase começar a pedir pros jogadores, não escutem o que essa comissão técnica tá falando, escutem o que vocês entendem ser o melhor pra vocês. Porque parece que a comissão técnica não tá preocupada no que é melhor pra vocês. Então, olha que ponto a gente tá chegando. A gente tá chegando no ponto de pedir pros jogadores cagarem na cabeça da comissão técnica. Mas talvez essa seja a solução pra gente encontrar um modelo mais equilibrado. E eu repito a palavra equilíbrio sempre. Eu não quero um atlético com 70% de posse de bola. Mas eu também não quero os jogadores do Atlético saindo inconformados com a maneira do time jogar. Tendo que dar indiretinha pra demonstrar a chateação. E a gente vê a cara de sonso do Paulo Turra. E eu sei que isso tá me prejudicando, tá? Eu falando isso aqui, eu sei que isso tá me prejudicando. Mas eu preciso ser sincero com vocês. A cara de sonso do Paulo Turra na coletiva, dizendo que o time mereceu ganhar e mereceu mesmo. Mas assim, era um momento muito mais pra fazer o que o Eric fez do que pra fazer o que o Turra fez. Não era momento pra gente exaltar o que foi feito. Era momento pra dar porrada no que foi feito. Era momento pra admitir o erro. A gente vê um dos líderes do elenco assumindo. Um jogador de 25 anos. E a gente não vê o nosso treinador assumindo. Então assim, que isso seja uma chacoalhada, primeiro pra comissão técnica. Porque essa comissão técnica, ela precisa mudar. Nosso treinador precisa mudar. Essa declaração, ela é forte demais. E segundo, pros jogadores. E segundo, isso é um alerta pros jogadores. Se continuar jogando dessa maneira, o Atlético vai sair prejudicado, mas querendo ou não, os jogadores vão sair prejudicados. Você acha que o Terence não tá sendo prejudicado dessa forma de jogar? Você acha que o Vitor Buena não tá sendo prejudicado nessa forma de jogar? Você acha que o Vitor Roque não tá sendo prejudicado nessa forma de jogar? Todo mundo, o elenco inteiro. Então assim, é o jogo dos jogadores. Se os jogadores, eles também não começarem a se movimentar, e eu não vou falar nem entrar numa rota de colisão, porque eu respeito a hierarquia, respeito a gestão do clube. Mas também, dentro de campo, eles terem o mínimo de proatividade pra se jogar um futebol da maneira que eles acreditam ser certos, a gente vai viver esses altos e baixos na temporada até dezembro. Porque parece que é isso que tá desenhada a temporada do Atlético. Um Atlético competindo quando o nível de competitividade dos jogos sobe. Ah, jogo foda de Copa do Brasil, o time vai correr pra caralho, vai competir, vai disputar. E jogos de menos peso no Campeonato Brasileiro, a gente vai sair perdendo pontos em sequência. Já foram alguns que, repito, poderiam botar a gente perto de Palmeiras, perto de Botafogo, Flamengo chegou lá agora, Atlético Mineiro, times que tem folhas salariais muito maiores que a nossa. E a gente poderia estar lá. Você acha que isso não deixa um gostinho amargo na boca do jogador? Você acha que não deixa um gostinho amargo na boca do torcedor? E assim, não precisava de muito pra gente estar lá. Precisava de pouco, da gente controlar melhores detalhes, da gente saber ficar melhor com a bola. Então assim, que esse gosto amargo incomode ao ponto de gerar mudança, principalmente agora, quando a gente vai ter 10 dias de pausa entre o jogo do América e o jogo contra o São Paulo. Assim, não acredito que muita coisa vá mudar. Mas deveria. Deveria. E acho que essa declaração do Eric pode ser um ponto de mudança. Repito aqui, um líder do elenco chegar e sair distribuindo porrada na maneira que o time joga não é qualquer coisa, tá? É coisa grande. Não é qualquer coisa. Ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz. Isso é um problemaço de verdade. Muito obrigado. Obrigado.